Vamos ser grande de novo? Vamos estar lá na cabeça de novo? O que você quer saber agora? Que agora nós temos a oportunidade de viver e estudar. Então, vamos entrar lá dentro desse campo, vamos começar esse aquecimento como se fosse o nosso último aquecimento, a nossa última oportunidade de fazer aquilo que a gente ia fazer, de jogar futebol. Então, meu irmão, chegou o momento, é agora! E aí 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 Obrigado.